Vou falar um pouquinho, rapidamente, sobre as soluções da Microsoft e como isso se encaixa no aspecto de segurança pública e o que a Microsoft tem feito lá fora para a segurança pública e defesa da cidadania. O modelo hoje de Microsoft é muito focado em nuvem. A gente tem discutido muito nuvem, mas o que isso afeta a nossa vida diretamente? O conceito de Microsoft é basicamente trabalhar com um conceito híbrido entre nuvem pública e nuvem privada. Isso, para a segurança pública, já é uma grande mudança, um grande modelo de gestão. Afinal de contas, tudo o que a gente quer, que signifique proteção ao cidadão, proteção ao conhecimento que nós temos sobre o cidadão, conhecimento sobre a criminologia, todo esse aspecto é muito importante que isso continue e seja mantido no ambiente privado. Isso é tudo o que o governo quer, manter o controle e o poder sobre suas informações de uma maneira gerenciada, sem acesso externo, sob proteção contra acessos externos. Mas muitas vezes também nós temos muita necessidade de compartilhar informações. E essa parte da nuvem pública também faz uma grande diferença. Muitas vezes a gente precisa provisionar um grande atendimento ao cidadão, uma grande operação policial, um grande concurso público que acontece, e isso acaba, de alguma forma, abrindo os nossos data centers e tornando-nos mais vulneráveis. O uso desse conceito de nuvem, colocando aquilo que é sensível ao cidadão, aquilo que é importante ao cidadão, aquilo que pode ser acessado ao cidadão, mas de uma mesma forma, continuando e a manter toda a informação crítica de segurança pública numa nuvem privada, esse é o foco da Microsoft para o governo, tanto fora do Brasil como aqui no Brasil. Dentro do modelo de identidade, a gente vai ver que sempre aqui, nós temos esse conceito. O ambiente de autenticação de usuário, o conceito de direito de acesso, toda a parte de proteção do ativo e o conhecimento sobre o policial, sobre a pessoa, ela fica sempre dentro do ambiente privado, mas ele também consegue autenticar e gerenciar o ambiente de rede pública. Portanto, todas as credenciais de acesso, todo o sistema de gestão de identidade, proteção desse ativo de conhecimento, ele acaba sendo gerenciado na rede privada, porém, enxergando a rede pública. Da mesma forma, a questão da virtualização. Muitas vezes nós temos todo o ambiente nosso de data center na rede privada, mas por um problema qualquer, uma necessidade de crescimento rápido, o nosso data center não comporta esse crescimento. Para isso aqui, então, temos também a capacidade, no mesmo ambiente privado, gerar infraestrutura numa rede pública, mas manter todo o controle, todo o gerenciamento, toda a proteção desse ambiente na rede privada. Gerenciamento, sistema system center, ele tem que controlar toda a parte de backup e garantir que se acontecer algum problema, algum imprevisto no ambiente, que age as réplicas, as redundâncias, seja toda a parte de automação de processo, tanto na nuvem pública ou nuvem privada, quanto o monitoramento de como esse ambiente está também implementado em nuvem privada, porém, administrando e gerenciando a nuvem pública. E, por fim, o desenvolvimento de sistemas. Não importa se no nativo Microsoft.net, ou se em Java, em PHP, usando Visual Studio ou qualquer outra ferramenta, o importante é que esse ambiente, tanto ele pode ser processado no ambiente privado, quanto no ambiente público. Essa aqui, basicamente, é uma simulação do que se pode compartilhar no ambiente público e privado. No ambiente privado, normalmente, a gente pode começar 100% dentro de casa, no data center, e aos poucos, migrando parte dessa infraestrutura para o ambiente em nuvem pública. Isso é completamente transparente quando se utiliza aquelas plataformas do system center, o sistema de gerenciamento de identidade, toda a parte de proteção Microsoft. Esse escalonamento da decisão do usuário, daquilo que ele quer manter sobre sua proteção, ou sobre o domínio da rede pública, é uma decisão do usuário. Nem 100% na nuvem pública, nem 100% na rede privada, porém, aquilo que é importante para o usuário é poder administrar o seu ambiente, dentro da sua própria escultura. O ambiente de colaboração, hoje, 100% também, nesse modelo de nuvem pública e privada. Num único aplicativo, hoje, a Microsoft entrega todo o Office padrão Word, Excel, tudo que a gente conhece sobre o ambiente de colaboração e ambiente de uso em escritório, porém, integra também nuvem pública ou nuvem privada, toda a videoconferência, audioconferência, toda a integração com telefonia, PABX, sistemas de rádio e comunicação, toda a parte de chat, webconferência, controle de caixa postal, ou seja, sistemas de colaboração no único aplicativo, não importa se no próprio ambiente Microsoft, ou mesmo em Android, ou o ambiente iOS, não importa, o importante é que o usuário tem o poder e tem a capacidade de utilizar um único ambiente computacional para manter toda a sua estrutura de colaboração. Essa ferramenta, basicamente, é fantástica, principalmente naquilo que se olha no Office para a segurança pública. Alguns modelos que nós desenvolvemos lá fora, também aqui no Brasil, em algumas entidades, o uso das ferramentas Power BI como função de Business Intelligence para a polícia, especializada em polícia, a gente vai ver alguma coisa como isso acontece nos Estados Unidos, mas, mais importante, como a gente usa essa ferramenta de Business Intelligence integrada ao processo de workflow, publicando portais na internet com informações de interesse ao público cidadão ou ao corpo policial em redes privadas com maior nível de proteção. Como o Office, ele pode utilizar sua própria estrutura de segurança de identidade para que eu transfira um Word, um arquivo Excel para fora da minha organização, eu garanto que somente aquele usuário de destino vai ter a capacidade de abrir esse documento. Esse é o nível de proteção que se espera de uma nuvem pública e de uma nuvem privada. Um ambiente de colaboração onde os meus documentos, não importa se uma nuvem pública ou uma nuvem privada, o meu Word, o meu Excel, o meu PowerPoint, eles estejam protegidos no próprio documento. Não simplesmente fazer a proteção de borda, a proteção de firewall, fazer o controle do meu ativo, dos meus ativos, dos meus dispositivos móveis ou fixos. Isso já é muito pouco para se proteger quando se trata de segurança de Estado. Nós precisamos muito de segurança em nível de aplicativo. O aplicativo, ele tem que ser seguro. O aplicativo, ele tem que garantir que o seu conteúdo, ele não seja aberto para quem não tenha direito. Nesse modelo, a Microsoft, ela basicamente desenvolveu, então, toda uma estrutura de cibersegurança. O que é essa estrutura de cibersegurança da Microsoft? Isso é um novo foco, um novo modelo de ação da Microsoft. A Microsoft, ela tem derivado suas atividades de vender apenas caixinha de licenciamento para vender solução. E quando ela se preparou para enfrentar esse conceito de nuvem, tanto pública como nuvem privada, ela teve que enfrentar um grande desafio. Como proteger as informações dos usuários da Microsoft, mesmo que estejam dentro de casa. E aí, então, a Microsoft, lá, oito, nove anos atrás, começou a desenvolver um grande arsenal de ferramentas, produtos, serviços, e modelos de gestão de cibersegurança. Recentemente, inaugurando o primeiro Cybercrime, o primeiro centro de comando e controle de Cybercrime da Microsoft, que envolve a parte de perícia judicial, a parte de ajuda aos órgãos públicos, de qualquer governo ao redor do mundo, a identificar as ameaças que invadiu aquele determinado órgão, e, de alguma forma, ajudar a rastreabilidade de qual foi o foco daquele ataque e qual foi o que afetou aquele ataque em termos de prejuízos àqueles órgãos. Recentemente, na semana passada, foi anunciada a Microsoft que desafiou uma rede de botnet com mais de 2 milhões de computadores infectados ao redor do mundo, exatamente colaborando com algumas agências governamentais ao redor do mundo, fazendo essa parte de perícia judicial sobre os hackers que fizeram esse botnet. De qualquer forma, como é que funciona esse arsenal? A Microsoft hoje utiliza, basicamente, seu endpoint protection, que é toda a proteção de antivírus, toda a proteção de segurança da estação de trabalho, mais o sistema de busca BING, que faz toda a parte de coleta de dados, toda a parte de busca e indenização da web, para encontrar malware. Qualquer página web hoje, que, de alguma forma, mantém internamente malware, qualquer e-mail que os usuários, em nuvem, digam que é um spam, ou que pode ser responsável por um fiche em máquina, esse grande arsenal, dentro da sua própria unidade de governo, ou na nuvem pública, ele passa a ser um gestor de sensores. Ele utiliza cada um desses ambientes computacionais como sensores, para informar ao endpoint protection, que aquele tipo de ambiente está vulnerado a um determinado tipo de vírus. E aquela página web pode conter algum tipo de phishing, ou algum tipo de malware. Esse é o modelo que, então, se propõe a Microsoft, ajudar os órgãos públicos a se proteger, que é um ambiente de saber security. Isso daqui, como é que pode ser usado como órgão público? Basicamente, por dois produtos, que são dois equipamentos, dois appliance. Um deles em nuvem pública, e outro em nuvem privada. O Cera é um appliance, um equipamento, que, basicamente, ele tem toda a inteligência de vírus, malware, phishing, que ele reconhece em todos os computadores do mundo. Ele coloca isso dentro do appliance, dentro do órgão público, e começa a bombardear a rede interna, a procura de vulnerabilidades no ambiente computacional. Esse ambiente, ele pode monitorar tanto o aspecto da nuvem pública, como da nuvem privada. Esse é um trabalho de, basicamente, duas semanas, onde um analista especializado em cybercrime, ele analisa o resultado desse bombardeio, com todos os tipos de vírus recolhidos, e malware recolhidos, tentando atacar e descobrindo as vulnerabilidades internas e externas da sua rede computacional. E, com isso, então, a Microsoft tem condições de demonstrar um relatório de como fechar essas vulnerabilidades, ou como atuar sobre essas vulnerabilidades, evitando que haja qualquer tipo de comprometimento da rede. O mais importante desse processo aqui é garantir que não vai haver nenhum tipo de comprometimento no roubo de certidões digitais. E esse, eu acho que é o grande problema hoje em dia. A rede é mais segura desde que ninguém roube o nosso certificado digital. Se roubar um usuário de ceia, nenhuma rede é mais segura. Se adquiriram o nosso certificado digital, nenhuma rede é mais segura, porque o usuário, de qualquer lugar, ele pode ter acesso, como se fosse uma pessoa da própria organização. É exatamente nesse ambiente que hoje se preocupa muito. como impedir que o seu sistema de autenticação, o seu sistema de certificação digital, ele seja atingido por qualquer tipo de malware, qualquer tipo de phishing, e que, de alguma forma, tenham acesso à sua rede computacional. Esse é o grande modelo do Microsoft. Falando um pouquinho de segurança pública, a Microsoft, há cinco anos atrás, num acordo com a polícia de Nova York, que desenvolveu um framework de segurança pública. Esse framework de segurança pública, hoje, ele é basicamente fornecido a qualquer lugar do mundo, mas, basicamente, ele é um sistema que cuida da decretensão, análise e visualização de alarmes de segurança pública. Isso envolve toda a estrutura de colaboração, usando aquela ferramenta de Office 365, toda a parte de Workflow, toda a parte de gestão de análise de informação, toda a parte de integração de bancos de dados, isso gerando, no final, basicamente, relatórios de análise criminal e os sistemas de gestão de alarmes para comandos e controles. Essa é uma plataforma Microsoft. Como é que funciona essa plataforma? Basicamente, nós temos uma estrutura onde um conjunto de banco de dados do próprio interesse da segurança pública, mais um conjunto de sensores. Sensor pode-se entender, leitores de placa. Sensores pode-se entender, como o Tom falou, sensores que identificam tiros, disparos de tiro. Sensores pode ser, por exemplo, a abertura de uma porta de um hospital que tem uma ressonância magnética ou tem algum equipamento que, de alguma forma, possa gerar contaminação radiológica ou nuclear. Qualquer tipo de sensor pode ser adaptado, então, a esse produto, incluindo sensores como leitores de placa e também câmeras de vídeo com videoanalíticos, com análise de vídeo. Esses sensores, então, eles são totalmente indexados, classificados por lá de prodígios de longitude, e cruzados com as informações de 190, 193, 192, cruzados com as informações de DETRAN, cruzados com informações de boletins de ocorrência. Todas as fontes que envolvam o criminal são cruzados com esses sensores. E somente após o sensor, ele cruzando com algum tipo de informação inteligente, ele vai fazer, então, um disparo de um determinado alarme para que um despachador ou alguém que faça parte de gestão do centro como o condutor de receita. A gente vai ver alguns casos práticos disso daí, mas, basicamente, entrou a ocorrência do 9-0, uma pessoa praticando um determinado rolo. Existe uma câmera de vídeo no entorno? Se existe uma câmera de vídeo, o próprio sistema, sem operação do usuário, ele tenta direcionar a câmera para o local daquele crime e, automaticamente, faz um clipe de 30 segundos antes do alarme ser disparado, ou seja, antes da pessoa ligar com o 9-0 e começa a passar em outra imagem de vídeo, a imagem de tempo real. Então, o operador, quando recebe a imagem, não fica ouvindo as milhares de imagens que poderia ver. Ele vê apenas a imagem onde tem um alarme gerado naquela região. E isso faz completa diferença em qualquer sistema. Nova York, são hoje 7.500 câmeras de vídeo e mais de 5.000 sensores e são 5 operadores de centro de comando e controle para o sistema de gestão de imagem. E esse tipo de inteligência é o que faz a diferença naquilo que o Tom falou. Ou seja, não adianta simplesmente a gente, depois que a bomba o Fispo de Boston, buscar a imagem para tomar uma decisão e usar isso como processo de investigação. Eu quero saber o seguinte, o cara, numa atitude suspeita, ele já poderia ter sido por um sistema inteligente identificado e um alarme gerado antes que aquele crime fosse cometido. Acho que essa é a grande inteligência do futuro. Basicamente, esse sistema está instalado em algumas polícias internacionais. O sistema é composto por quatro módulos. Conector, que se liga a qualquer sensor e a qualquer plano de dados. O Fusion, que é basicamente um sistema de colaboração, ou seja, a partir do momento que um crime foi identificado, uma investigação deve ser iniciada, o próprio sistema do comando e controle passa para o investigador o processo daquele caso de investigação. E a partir desse ponto, então, todas as evidências coletadas, todas as informações de outros bancos de dados correlacionados passam a ser automaticamente encaminhados para esse investigador. Nos Estados Unidos, eles apelidaram isso de Real Time Park Center, ou seja, um conjunto de investigadores que atendem, não ficam numa delegacia de polícia, ficam no ambiente de 08-100, no ambiente de call center, esses investigadores, eles são automaticamente assinalados para uma determinada investigação, enquanto a viatura policial-militar está indo se deslocando para o local. Nesse ponto, já inicia um processo investigatório e o investigador recebe todos os insumos de informação sobre possíveis suspeitos, sobre os crimes que acontecem naquela região territorial, sobre os dados daquele crime-si que veio do 9-0, todas as informações são automaticamente passadas para o Fusion para que o investigador então comece um processo paralelo de investigação. O Insight é uma ferramenta de Business Intelligence que basicamente é compatível com o padrão CompStat americano, que gerencia a parte de estatística criminal americana e o Aware é a ferramenta de comando e controle que apresenta no único ambiente, no único local, no vídeo-all, vídeo-all, as informações de alarme. Essa é a cara do sistema alerta, ele é um conjunto de informações que entram, não importa de qual seja a origem, essas informações elas são cruzadas com as câmeras de vídeo possíveis, então nesse caso, esse alarme, ele foi disparado porque esse caminhão despejou algum tipo de material nessa determinada região, nesse local, e somente ter abandonado isso, o sistema automaticamente já gerou alarme. Cruzando essa informação, o sistema vai procurar outros tipos de crimes ou problemas que aconteceram nessa região, na segunda aba, as pessoas que moram no entorno dessa região, que se cadastram no sistema da polícia, e outros tipos de eventos não policiais que acontecem nessa região. Imagina que isso daqui seja uma possível bomba largada aqui nessa esquina ou uma possível ameaça que esteja acontecendo nesse local. Automaticamente, o próprio comando de controle identifica o alarme e ele pode sinalizar por SMS para as pessoas que moram naquele entorno informações sobre aquele tipo de possível ameaça à vida delas. Esse é o tipo de funcionalidade que esse sistema impega. Aqui é um outro tipo de alarme, esse daqui já é um alarme vindo do 9-1 do sistema 9-0. Nesse caso, ele já traz os dados que o despachador alimentou, informações de correlações de outros crimes que já aconteceram nesse local, pessoas possivelmente envolvidas nesse tipo de crime. Então, aqui ele já faz o cruzamento das pessoas que foram presas pelo mesmo tipo de crime naquela mesma região e já traz essas pessoas como possíveis suspeitos e veículos possivelmente vinculados a esse ambiente territorial. Como é que ele trata esse veículo? Todos os veículos que passaram pelos leitores de placa ou pelos sistemas de vídeo analítico que estejam nesse entorno. Ou seja, são possíveis evidências por uma possível investigação. Automaticamente o sistema identifica um determinado raio quais são as câmeras de vídeo que cobrem esse determinado local territorial e já trouxe para o atendente essa imagem relacionada ao alarme. Ou seja, aquele paradigma de nós fazermos vídeo monitoramento urbano e colocarmos lá um policial ou um terceirizado para ficar olhando lá nove, dez imagens numa tela basicamente isso daqui desaparece. Os sistemas de imagens são trazidos conforme a demanda para aquele tipo de alarme. Isso aqui é um detalhe daquela tela da primeira tela os crimes que já aconteceram nessa mesma latitude e longitude já pré-classificados aqui já temos as pessoas que já fizeram reclamações ou que já foram presas nesse local e os veículos possivelmente vinculados a esse local. Aqui já é um sensor de leitor de placa esse leitor de automático de placa ele então identifica um veículo suspeito esse veículo suspeito ele pode ser cadastrado de várias formas por exemplo alguém ligou no 9-0 e informou olha um corola branco acabou de praticar um roubo em tal local automaticamente a informação corola branco roubo e aquela latitude e longitude onde houve essa informação do 9-0 vai para um banco de dados de veículos suspeitos os leitores de placa daquele entorno começam a procurar esse veículo se um veículo branco corola branco passou para o leitor de placa nesse ponto os alarques são cruzados a reclamação do 9-0 mais o leitor de placa são cruzados e é passada então para o policial essa informação o Tom falou bastante da LTE qual que é a vantagem disso daqui para o policial no policiamento recebendo essa informação de acordo com onde está a posição da sua viatura em tempo real recebendo a imagem de vídeo do setor de comando e controle sem que o operador precise informar esse alerta geral para a rede de rádio uma vez que o veículo lido por uma placa ele identificado ele passa então a cruzar com todo o banco de dados de leitor de placa do histórico ou seja onde mais esse veículo essa placa de veículo foi rastreada e aí a gente começa a encontrar carros de cores e marcas diferentes utilizando a mesma placa de veículo só que a causa real o mesmo veículo com cores e placas diferentes circulando começamos até então o monitoramento de onde um determinado veículo suspeito de carro ou uma placa de veículo verdadeira que é utilizada em outros veículos como possível o veículo de roubo ele então começa a trazer para o policial essa informação de maneira automatizada na continuidade a partir do momento que um veículo é identificado então ele faz o cruzamento com outros veículos que passaram no mesmo leitor de placa cada vez que esse veículo passou no leitor de placa o veículo suspeito passou no leitor de placa esse outro veículo estava na sua escola 30 segundos antes ou 30 segundos depois então a coincidência é o mesmo veículo sendo seguido ou perseguindo o outro veículo que era um veículo de suspeita do 190 nesse momento então o alarme também foi disparado porque esse veículo passou a ser também um veículo suspeito então aqui não é mais o alarme do primeiro veículo que era do Corolla Branca mas quais são os veículos que costumam dar poder de fuga para esse veículo e mesmo que agora ele esteja em outros leitores de placa em outras barcas os leitores de placa começam então a trazer informação para esse incidente desses alarmes correlacionados ou seja um veículo que pode ser descolta de fuga ele passa a ser rastreado depois mesmo que os veículos se separaram após a produção daquele robo também nesse mesmo modelo o investigador ele pode ir lá no sistema e lançar normalmente eu desconfio desse tal veículo cada vez que alguma coisa acontecer com esse veículo eu quero ser alertado automaticamente o investigador recebe no seu tablet ou no seu smartphone ele começa a receber então informações desse veículo ou seja ele pode pescar um veículo por corpo marca por modelo qualquer coisa que ele coloque relacionado ao veículo cada vez que esse veículo for abordado por uma vetora policial na rua ou esse veículo for consultado por alguém do Detran ou esse veículo entrou lá para ser licenciado no copo atento não importa tudo o que acontecer com esse veículo em qualquer base de dados do estado o policial recebe uma mensagem dizendo que um veículo que ele diz ser suspeito está em tal situação naquele momento outros modelos já voltados para inteligência e análise policial são business intelligence um pouco diferenciado esse business intelligence basicamente ele permite buscar em qualquer base de estado relacionada ao governo ou à disposição da polícia ele começa então a permitir que o analista criminal execute pesquisas em linguagem natural para acontecer um determinado roubo ele descreve o problema o sistema então começa a fazer os cruzamentos dos bancos de dados que contenham informações possíveis sobre aquela pesquisa o analista criminal pode selecionar uma área de região uma região territorial que ele quer filtrar aquela informação aquele tipo de análise que ele quer fazer ele pode selecionar num calendário quais as datas de interesse para essa análise criminal que ele está produzindo ele pode começar então tudo isso são filtros ativos então conforme ele vai selecionando algum filtro o sistema automaticamente vai trazendo todos os documentos não importa se ocorrência veículo qualquer dado no banco de dados ele começa a trazer nesse buscador agora ele já começa a identificar pessoas que estavam vinculadas como vítima ou agressor desses crimes já começa também a ser utilizado o próprio dado da pessoa como filtro para essas ocorrências a partir do ponto os veículos possivelmente associados àquela análise criminal também passam a ser produtos para esse cruzamento de análise criminal no final o investigador ele vai fazer o que? o analista criminal ele começa a atribuir para aqueles veículos que ele filtrou a cor vermelha para as pessoas que ele filtrou a cor amarela para as ocorrências de roubo a cor branca para os locais onde houve a preição de arma de fogo a cor azul ele começa a usar todas as pesquisas que ele fez no banco de dados e começa então a montar um mapa correlacionando essas evidências e no Word Padrão Nosso ele consegue então nessa integração começa a documentar o seu produto da sua análise criminal do seu trabalho de investigação o resultado disso daqui ele pode então encaminhar para um processo de abrir um caso de investigação ou começar então a planejar uma operação policial soma o resultado dessa investigação emissão que é isso que é um processo que é um processo que é um processo